Olá! Hoje nós estaremos fazendo essa aula maravilhosa aqui. Esse peitoral aqui, gente, olha só que lindo que é esse peitoral. O peitoral doce infância. Bora lá fazer essa peça maravilhosa aqui? Vocês vão amar fazer essa peça e é muito fácil. Então, gente, mas antes eu quero pedir pra você ir abaixo dessa aula, abaixo desse vídeo, e baixar ali o molde do tamanho que você quer fazer. E também dar uma olhada na nossa ficha técnica. Que tem ali os nossos materiais que a gente usou, tá bom? E também tem a lista de fornecedores, caso você não tenha os materiais usados aqui, tá bom? Então, eu vou te dar um tempinho pra você separar o molde aí, separar os materiais. Bora pra aula, então. Vem comigo! Bora fazer, então, o nosso peitoral doce infância. Vamos lá, então. O que a gente vai precisar pra fazer esse peitoral? Esse molde aqui, desse rostinho, vai pra vocês, tá? Então, é só vocês colar o olhinho, o narizinho, vai pra vocês, tá? O peitoral é esse aqui. Então, você pode fazer pra menino, né? Ou pra menina, ou unissex, né? Faz amarelinho, verdinho. Então, fica a critério de vocês. Isso aqui é feltro, tá? Você usa feltro. Poderia tá bordando, mas eu gosto de trazer pra vocês, né? Que não tem a bordadeira, que não tem como sublimar. Um modo mais prático de fazer, né? E que tá super certo. Então, esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado, tá? Então, esse molde aqui, que é o corpo, você vai cortar duas vezes tecido principal e uma vez na manta R1. O tecido que a gente tá usando, ele é o jaguar, aquele jaguar para sofá, tá? Para fazer sofá, tá? Ele não é impermeável, tá? Mas você pode tá usando impermeável também, né? Então, aqui a gente tá usando jaguar, que ele é mais... Não é duro, mas também não é dos... Ele é bem consistente. Então, jaguar de sofá, tá? Você vai cortar duas vezes e uma vez na manta R1, tá? Aqui, esse molde vai pra você, como eu já expliquei. Aí, você vai cortar tudo certinho e colar, tá? Com a cola pega mil, tá? Que daí ela não descola, tá bom? Então, esse vai pra vocês. A gente vai usar também, aqui, eu tô usando napa, tá? Para fazer o filete ao redor da peça, tá? Vou usar rosa pra combinar aqui com o nosso bichinho, tá? Vamos usar uma meia-argola. Vamos usar dois fechos, desse aqui, e dois passador de fecho, tá? Vamos usar esses dois aqui. E a meia-argola, de preferência para a meia-argola, que ela seja selada, tá? E, gente, para cachorros maiores de porte grande, vocês, por favor, podem pedir, né? A gente tem a lista de fornecedor aí. Peçam esse fecho reforçado, fecho maior, tá? Esse aqui é por tamanho. Aqui, eu tô usando o tamanho 20, 25, para aqui o tamanho 3. Mas, você vai pedir maior, conforme a peça for maior, maior tem que ser o fecho. Conforme ela for menor, menor o fecho, tá bom? Então, e para cachorros maiores, reforçado, tá bom? A gente vai usar também um pouquinho de manta, tá? Mais ou menos um pouquinho assim, só para dar um alto relevo no nosso ursinho. Vamos usar as nossas tiras, tá? Essas tiras aqui, né, também tem aí na lista do fornecedor, que nos forneceu. E também, eu vou trazer para vocês lá o tamanho certinho, vai ser usada a medida certinha por tamanho, tá? Bora fazer nossa peça, também tem aí um desenho mostrando vocês como que vocês montam, né? Essas negócios aqui, mas aqui eu também vou mostrar, tá? Então, bora fazer a nossa peça. Bora lá. Vamos pegar aqui. Aqui. Nosso peitoral doce infância. Então, pegamos aqui. Vamos pegar de todas as fitas a menor, tá? Menorzinha. Vamos pegar a menorzinha. Vamos pegar o nosso ursinho, medir aonde que a gente vai colocar. Não esquece de selar, tá? Essas fitas todas. Vamos medir aqui, aonde que vai certinho. É aqui. Vamos colocar a nossa argola. Nossa meia argola. E aqui, a gente vai passar a costura, tá? 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 Ligado aqui, a gente vai pegar o nosso ursinho. Vamos começar por aqui, tá? Bem rente aqui, cuida pra não quebrar a agulha. Tá? Tá? Vamos ir precisando aqui, o ursinho. Eu gosto de deixar a orelha de fora. Aqui, a gente vai colocar manta, tá? Tá? Tchau. 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 E continuamos aqui. Passamos mais uma costura de reforço. E continuamos aqui. E continuamos aqui. E continuamos aqui. E continuamos aqui. Colocar a nossa peça aqui em cima. Vamos alfinetar pra ficar certinho. E continuamos aqui. 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 Agora, a gente vai pegar o nosso filete, aquele de napa, né? Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui. Tá? E vamos abraçar aqui a nossa peça e vamos vir passando ele. Você pode, eu vou fazer com a linha branca, mas você faz com a linha da cor do filete, tá? Pra dar um acabamento melhor, tá bom? Vamos lá. 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 Temos quatro fitas aqui, tá? Duas do mesmo tamanho, essa e essa. Uma maiorzinha e uma maior. A gente, essa do mesmo tamanho e essa maior é para a cintura e essas duas para o pescoço. A gente vai pegar essa menor aqui, destacar o nosso peixe aqui. E essa parte aqui, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui a gente vai colocar aqui, tá? Assim. A orelhinha que a gente vai colocar pra cima. E aqui, debaixo da orelhinha, tá? Então, a gente vai colocar essa parte aqui, tá? Assim. Ok? Aqui. Bora lá. E a gente vai fazer uma costura quadrada aqui, ó. Fazer um quadrado aqui e um X no meio, pra ficar bem seguro, tá? Bora lá. E aí, ó. Começou o X, segura a orelha pra cá, pra não costurar junto. Vai até ali de volta e sobe aqui, fechando o X. Ficou assim. Agora, vamos pegar essa outra parte aqui. Essa outra parte, essa aqui e essa aqui. Vamos lá. Vamos montar essa parte aqui. Tem que ir aqui. Vamos montar. Primeiro, vamos pegar essa aqui. Colocar pra cá. Ok? Agora, vamos pegar essa aqui. Ok? Vamos vir mais pra cima aqui. E aqui, a gente vai colocar aqui pra dentro, ó. Aqui pra dentro. Tá aqui. Puxar aqui. E vamos colocar pra baixo aqui também, ó. Ok? Pra ela ficar livre aqui pra andar. Ó. Ok? E aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Pra segurar. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui também, ó. E aqui, 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 ó. Ficou assim. Agora, aqui, mesma coisa, tá? Levantamos a orelhinha aqui, e aqui a gente prega o outro. Ok? Ok? Levantamos a orelhinha, e a gente faz a mesma coisa com esse linho, tá? Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já tá ok Agora, vamos colocar na cintura. Mesma coisa, tá? Vamos tirar aqui. Esse aqui, a gente vai colocar aqui. E aí Vamos pegar aqui. E aí 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 Colocamos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos 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 Por baixo Aqui Ó Tá? Assim Ok? E aqui A gente passa o costudo A gente passa o costudo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente vai costurar a outra peça. Vamos lá. 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 Tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.